Prazer, eu sou o Luca Leal e você está no L79. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um filme bem polêmico que estreou na Netflix, tá dividindo opiniões e ele se chama Era Uma Vez Um Sonho. O longa conta a história de um jovem que está afastado da sua cidade natal, uma cidade do interior. Ele tinha uma relação conflituosa com a mãe, com os avós, é tudo muito complicado, ele sofria bullying na infância. Então ele é obrigado a retornar depois de muitos anos afastado, quando ele recebe um telefonema da irmã que a mãe sofreu uma overdose de heroína. O longa é baseado em um livro muito polêmico, que foi lançado na época das eleições do Trump. Então ele dividiu bastante, algumas pessoas dizem que é um estereótipo, algumas dizem que tem inverdades ali. Tudo é baseado na vida do autor, então não tem muito como a gente saber o que é real e o que não é, o que é individual dele, o que é geral daquela população. E é um filme que, assim como o livro, mostra uma realidade da população de classe média baixa branca americana. A gente vê ali problemas, por exemplo, com alto custo da saúde no país, entre outras coisas, como o ingresso numa universidade. No elenco, a gente conta com o protagonismo do Gabriel Basso. Ele é um ator excelente e aqui no filme ele também está muito bem. Inclusive, eu acho que ele é o destaque, por mais que todo o material de divulgação seja em outras duas atrizes que também estão aqui. Uma delas, a Amy Adams, que faz o papel da mãe que teve essa recaída e essa overdose em heroína. Ela tem uma transformação física interessante, porém eu acho que o texto dado a ela não tem força o suficiente. E a Amy Adams acaba caindo em um papel caricato e as mudanças repentinas de personalidade não colam. A outra atriz que o marketing se segurou e usou o tempo todo foi a Glenn Close. Ela faz a vó do Gabriel Basso, do personagem do Gabriel Basso. Ela é muito interessante, ela é um tanto estereotipada, porém eu gosto da caracterização, eu gosto da personagem. E por mais que ela seja bem bizarra, eu criei um certo carinho por ela. A Halle Bennett, que é uma atriz que está surgindo, aos poucos ela está ganhando destaque. Ela estava no Diabo de Cada Dia também na Netflix. Ela está no também recente Devorar e ela faz um papel excelente. Eu curto muito esse filme, por mais que ele seja muito estranho. E aqui ela está com uma participação bem pequena. Poderia ter mais destaque, poderia ter mais desenvolvimento, algo que a gente vai falar mais pra frente. Mas não tem força nenhuma e ela foi mal utilizada. Eu já vou falar desse lance do desenvolvimento, vamos lá. O filme começa estabelecendo muito bem a relação entre os personagens. Logo na primeira sequência a gente entende tudo, a gente entende a mãe superprotetora, a gente entende o filho que por mais que fracasse tenta, os avós. A gente vê a avó principalmente mexendo ali na bolsa, já traz uma característica um pouco radical dela. Tudo é muito bem estabelecido, mas na hora de desenvolver o texto não anda, não funciona. É um filme extremamente cansativo. Ele tem aproximadamente duas horas, se não me engano, uma hora e cinquenta e seis. E elas passam um peso gigantesco. E todos os personagens terminam da mesma forma que começaram. Não existe arco dramático aqui. A direção é do Ron Howard. Você deve conhecer ele, por exemplo, de Apolo 13, um filmão aí que concorreu, ou se eu não me engano, até ganhou o Oscar. No entanto, aqui ele está no piloto automático. Tem gente até querendo indicação ao Oscar para ele, mas eu não vejo possibilidade nenhuma. Ele usa muito a câmera na mão, o ponto de vista também é presente, curto até esses momentos, mas ele me perde bastante com o uso dos flashbacks e como eles são feitos. O passado é muito saturado, quente, cores muito vivas, enquanto o presente é morto, frio e cinza. Quando a gente tem muitas variações entre passado e futuro, gera um desconforto, um estranhamento muito grande. Inclusive, esses flashbacks são gigantescos, invadem o filme toda hora e acabam, às vezes, acrescentando absolutamente nada. E seguindo essa linha do desenvolvimento que não acontece, ele não chega, a história não tem senso de progressão nenhuma, por mais que a gente veja ações se sucedendo, parecem que não vão levar a lugar nenhum. O ritmo é lento, arrastado, não condiz com a proposta, essas vindas e vindas de flashbacks, como eu disse, só atrapalham. Ele é um filme que tinha muito potencial, uma história que rende diversos desdobramentos e o roteiro não explora isso de forma eficiente, eu fico muito bolado quando eu vejo isso. Eu vejo que eles têm um bom material, eles partiram de um ponto inicial muito bom, só que não conseguiram desenvolver o suficiente. A palavra que define, a palavra não, a frase que define esse filme é falta de desenvolvimento. Desenvolver as temáticas, desenvolver os personagens, desenvolver seus arcos dramáticos, tudo precisa ser desenvolvido. Agora vamos falar de coisa boa, porque vai parecer aqui que o filme é nota zero, mas ele não é, ele é quase, mas não é, porque o filme tem sim seus elementos que funcionam, um deles é a química entre os personagens, eu gosto bastante, até nos momentos de conflito, a gente sente ali no fundo deles que existe um amor, e isso é fundamental quando a gente vai falar de família. Eu dou destaque para a relação da mãe com o filho, mais precisamente o personagem do Gabriel Paz, a criança, e a Amy Adams, tem um momento ali que a polícia está envolvida e eu sinto ali no olho deles que tem algo verdadeiro, funciona muito bem aquela cena, e é uma das minhas favoritas do filme. Além disso, o filme tem uns momentos que a fotografia está um pouco mais inspirada, usa uns takes mais contemplativos, usa uns movimentos de câmera mais ousados, gosta de umas tomadas de drone, como por exemplo, quando o garoto está de bicicleta e a gente vê tudo de cima, com as estradas curvas, como se seus caminhos estivessem embaralhados. E agora, fazendo uma visão geral, Era Uma Vez Um Sonho, o original Netflix, tem um excelente, um grande potencial, mas não explora da forma devida. O elenco é de peso, mas não tem sustância no texto para eles mostrarem todo o seu potencial, e acaba ficando tudo muito raso, clichê, genérico e estereotipado. A fotografia tem seus bons momentos, mas eu acho que ela erra em trazer um abismo tão grande entre passado e futuro, que causa um estranhamento nas cores, principalmente na atmosfera. E com isso, o filme fecha com nota... 3,5. Tchau, 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 tchau.